Glória a Deus! Aleluia! Era só o carpinteiro que pregava sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar Suas mãos frãos seguem aleijados e saravam a coração Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações Os necessitados vinham aos seus pés esperando o milagre conseguir Que com isso os inimigos levantaram e vieram lhe perder De repente o carpinteiro apareceu Carregando a cruz dentro do caminho Eu não era um carpinteiro Era apenas um cordeiro tão sozinho Aleluia! Amém! 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 Amém!